Rede Economia Urgente Ofertas arrancadoras é só na Rede Economia Arroz de um mingote R$ 19,95 Fechão no tricaldo R$ 5,79 Maionese e relmas R$ 500,00 R$ 8,99 Pita e pava latão R$ 2,99 Filé de meluza pisqueiro R$ 29,90 Alcatra R$ 29,95 E tem mais economia O filé de peito de frango pedigam bandeja Ouça de 1kg Zip R$ 12,98 Café União R$ 13,98 Surfe 1,6kg R$ 12,98 Beba com moderação Abra com moderação